Pedras despencaram do alto de uma montanha e esmagaram caminhões numa estrada. Eu quero ver essa imagem junto com você. Jesus amado! Meu Deus do céu! O que faz numa hora dessa? A pessoa tá passando pela estrada, que tá ao lado de um penhasco, começa a cair pedra desse tamanho, não tem o que fazer. Meu Deus do céu! Os veículos estavam transitando pela pista quando começa essa chuva de pedra. Chuva de rocha. Veja que com a força do impacto, uma das carrocerias fica totalmente destruída. Esse registro, amigos, vem aqui do Peru. E de acordo com a imprensa local, veja que milagre, ninguém ficou ferido. A região foi isolada depois do acidente e autoridades acreditam que o deslizamento tenha sido causado pela chuva. Gente, não dá pra deixar essa estrada aí, não pode existir na prática. Ou se faz uma barreira de contenção gigantesca, como é feito em algumas estradas aqui brasileiras, né? Eles passam como se fosse uma tela gradeada de ferro, onde tem mais risco de cair pedra, e dá uma segurada ali na parede de rocha pra não deixar nada cair. Agora imagina só, parece que a pedra é maior do que o carro. Agora imagina, caiu uma pedra como essa e ninguém se ferir? É Deus! Um milagre! Destaque do noticiário internacional, a imagem impressionante que você tá vendo na tela. E vejam, eram 15 pras 10 da manhã. Às vezes a pessoa não tinha nem acordado direito, tinha acabado de tomar um café ali, pegou a estrada, né? E seguiu pra trabalhar. De repente, um negócio desse acontece. Ainda bem, ninguém se feriu.